Fala com a gente, Cal. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente ia fazer aqui hoje? Hoje a gente veio atualizar vocês com todos os babados que estão rolando com a Hybe. Sim, vocês pediram muito e a gente veio trazer um vídeo de atualizações porque a gente cobriu esse caso aqui, principalmente a Tretomérica entre a Meer Jeans, CEO da Dora, uma das subsidiárias da Hybe, a diretora criativa do New Jeans, versus o Banshee, Hulk e outros grandes empresários, a cúpula de CEOs, CFOs e acionistas da Hybe. A gente cobriu bastante isso, só que tiveram outras coisas que agora tem respingado na empresa. Porque eu sei que o ocidente pode não concordar, mas os coreanos estão mais do lado da Hydeen, tá, gente? Então tem uma campanha mesmo de difamação acontecendo contra a Hybe nesse momento e a gente veio falar pra vocês a quantas anda tudo isso que tá acontecendo envolvendo outros grupos, principalmente o BTS. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, nos ajude a crescer aqui na internet. Outra coisa, gente, tem rolado aí coisas horrorosas com o Rio Grande do Sul. Então a gente vai colocar aqui, né, tipo uma vaquinha. Essas vaquinhas que a galera tá falando que estão mais populares, mas a gente não tá lá pra saber, de fato, outras instituições. Então a gente tá, obviamente, tá indo com o que a internet tem propagado ali como mais popular, mas só pra vocês saberem que a gente tá mantendo todos vocês as nossas orações e a gente espera que nosso país saia dessa o mais rápido possível. E se vocês não tiverem como doar alguma coisa ou dinheiro, compartilhem essas informações. É muito importante que a gente tenha que se unir. Mesmo que seja pouco, o pouco, gente, feito por muitas pessoas, vira muito. E eles estão precisando muito da nossa ajuda. Vamos se juntar pelo nosso país. Essa é a gente das redes sociais também, que a gente tá partilhando muitas das coisas lá pelos stories. Bom, antes da gente começar a falar das novas repercussões, vamos relembrar um pouquinho dessa treta gigantesca que começou no final de abril, duas semanas atrás. A gente acordou um dia simplesmente sabendo que a Miri Jean tava tentando aplicar um golpe. A Hybe veio falar pra gente que a Miri Jean tava tentando aplicar um golpe pra separar a Ador, que é a empresa do New Jeans, da Hybe, que não queria mais ser subsidiária. E nisso gerou várias acusações. A Miri Jean veio se defender em uma coletiva de imprensa onde ela rebateu cada uma das acusações da Hybe. Depois disso, a Hybe veio fazer um statement também, falando algumas coisas sobre a Miri Jean. E a situação tá bem complicada. Se vocês quiserem detalhes dessa situação, como a Nath disse, a gente fez dois vídeos pra explicar pra vocês tudo que tinha acontecido, todas as repercussões e tudo que a Miri Jean falou na coletiva de imprensa dela. É muito importante a gente lembrar e a gente perceber que até então a galera tava muito dividida. Mas depois da coletiva de imprensa da Miri Jean, onde ela trouxe muitas provas, ela trouxe muitas novas alegações e ela rebateu muitas das acusações da Hybe, a Coreia tem entendido mais, o público coreano tem entendido mais a ficar do lado da Hyde Jean. E as pessoas não entendem aqui no ocidente, gente, porque a gente não fala coreano, vocês não entendem nada do aspecto coreano. Eu vou colocar aqui um coreano, tem um coreano no TikTok que fez um vídeo comentando e apontando a diferença contrastante entre stands de K-pop e público geral lá da Coreia versus a gente daqui. sobre isso, long story short, Koreans são Team Hyde Jean, e o resto do mundo parece que é Team Hyde ou anti-Hee Jean. Just look at the comments no press conference video. People are saying, Yo, Hyde Jean é hip-hop, you are gonna fight till the end. Hyde Jean é uma grande, awesome adulta, ela é a epitome da current-day working pessoas. E aí, você olha meus TikToks covering isso, e as pessoas estão falando, não é uma pessoa que ela está falando sobre a crime. E aí, ela diz que ela está manipulando o público, como vocês podem ver, porque a gente não entende nada, basicamente, a gente, às vezes, tem opiniões totalmente contrastantes. E o que conta mais é a opinião dos... Coreanos. Porque o K-pop é... Coreano. Como a opinião pública está do lado da mídia, eles estão vendo ela como uma underdog, como está todo mundo contra ela, ela é underdog. A Vigolias, né? A Vigolias. Todo mundo, na hora que ela começou a falar, tipo, de forma informal, ela falou bastante palavrão na coletiva de prensa, a galera viu, tipo assim, caramba, ela é uma trabalhadora coreana como eu e você, que também é obrigada a beber com o chefe velho, a sofrer abuso. Igual a gente vê em Dorama, é o que acontece na vida real. Então, eles falaram assim, cara, essa mulher é hip-hop. Ela é a verdade das ruas mesmo. Todo mundo conhece alguém que passa pelo que a Miridin está passando, inclusive a gente. E isso começou também a surgir um efeito manada de ódio à hype. Eu acho que estava todo mundo meio que esperando o momento que a hype iria cair, porque eu acho que os stands de K-pop não são muito... pessoas muito boas, assim. Eles pensam muito nos seus interesses pessoais e não no K-pop como um todo. Quando a hype chegou na cena foi uma coisa que surpreendeu a todos. O poderio dela muito rápido, as coisas acontecendo nesses últimos quatro anos foram muito repentinas. Isso para fãs de K-pop que não acompanham a hype, porque a gente que está de fora sabe que é um trabalho feito há uma década, que os grupos são muito talentosos e coisas do tipo. Só que para quem está de fora e é stand de uma empresa ou de um grupo específico que rivaliza com alguém que está dentro da Umbrella Hybe, a galera já estava bem feita, sabia que era tudo comprado, manipulado, né? E aí começaram a surgir coisas como, tipo, desmascararem todos os CEOs da Hybe. Por exemplo, o Park Joon, que ele é o CEO geral da Hybe, vieram fazer uma pesquisa sobre o histórico dele e descobriram algumas coisas que deixaram a internet com um pé atrás quanto a ele. Descobriram que ele fazia parte de uma empresa chamada Nexon Korea, que é uma empresa de jogos, empresa de games. E tem um jogo específico, gente, que foi lançado tem um tempo, chamado Sudden Attack 2. E nesse jogo a galera foi olhar e tem muitas cenas onde tem mulheres, as mulheres personagens do jogo são extremamente sexualizadas. Extremamente, assim, é um nível acima do que a gente costuma ver em jogos mulheres sendo sexualizadas. Toda a cultura gamer e meio, né, de incel, assim, já é uma coisa que sexualiza muito mulheres, só que dessa vez estava demais, até para a gente que já está acostumado com esse mundo animes e games, onde todas as mulheres são lolitas feitudas. E a galera ficou, caramba, tipo, lida com adolescentes na sua empresa, tipo, por que você está investindo em uma empresa que achou que isso era legal de colocar no mercado, sabe? Exato, isso aqui é muito estranho, galera. Ficou, tipo assim, gente, tirem as meninas, os girl groups perto desse cara, porque, tipo assim, ele estava ali no meio da criação desse jogo e estava tudo bem. E deu o green light, ele achou que estava tudo bem, sabe? Outra pessoa também que foi muito implicada, está sendo muito implicada, é o Bang She-Hill, que é o fundador da HYBE, o criador do BTS, que é o arqui-inimigo número um de Min Redin. Então a galera começou é um fracassado, todo mundo sabe que ele sempre comprou tudo para todos os grupos dele e sempre foi um plagiador. Muitas polêmicas vieram à tona, principalmente porque a Min Redin veio primeiramente alegando um plágio que tinham feito com o New Jeans, com o debute do grupo. Na verdade, muito se suspeita que também a HYBE virou contra ela porque ela chamou eles na xinxando em algo que eles já têm o histórico de serem acusados de fazer, que é plagiar outras coisas, entendeu? Então eles não gostaram por ela ser mulher e puxaram o tapete dela, só que deu no que deu. E uma das pessoas que veio a público para falar um caso antigo que aconteceu entre ela e o Bung PD envolvendo o plágio foi a editora conhecida como Dury. Ela trabalha na revista Zunz, que é uma revista mais erótica, mais sensual. E lá para 2015 o BTS lançaria, começaria a lançar uma sequência de álbuns que mudaria a carreira deles que se chamaria The Most Beautiful Moment in Life. E desde então até aí o BTS estava tentando chegar, ser reconhecido na cena e pelo visto, na época, segundo a Dury, o Bung é uma editora de uma revista, ela tem muita criatividade, ela chegou a conversar com ele, chegaram a jantar juntos, ele pagou um jantar para ela e ela deu várias ideias para ele sobre como deixar o produto BTS mais rentável, vamos dizer assim. E ela que deu a ideia do conceito das fotos, teasers, do The Most Beautiful Moment in Life, que eles estão deitados, eles estão mais com uma estética molhada, aquela coisa assim para dar um ar de mais sexy mesmo. E também dá uma suavizada no grupo que antes era conhecido pelas suas letras pesadas, antissistema e muito hip hop. E talvez essa suavização do BTS que acarrentou toda essa série de vídeos, conceitos e álbuns sobre a juventude, amor próprio, é o que tem aproximado as pessoas do BTS e trazido esse sucesso gigantesco comercial para eles, principalmente no ocidente. Não dá para a gente acreditar que tu dá um trabalho só, é sempre um corpo, é um tijolo. Quem é fã dos meninos gosta tanto das eras mais antigas quanto das eras mais atuais, mas ela se sentiu muito usada, muito preterida pelo Banque de Rio, que tipo, no sentido assim, você me wine and dined me, tipo, sabe, me levou para jantar, me seduziu aqui com suas palavrinhas no trabalho aqui, tipo, me vendeu uma leré, aí eu te ajudei e você pegou todo o meu conceito, você pegou das minhas ideias, você não me deu créditos, copiou assim, descaradamente e nunca nem ligou para dar aquele rédiz, bom, valeu, realmente assim, as dicas que você não me deu ajudaram. É, o problema todo da Duri foi isso, ela ter dado, tipo, conselhos para ele, ideias, e ele ter usado o que ela disse, não ter dado os créditos, e depois, ela até expressou desejo de trabalhar na raiva, ela até disse que eles tinham expressado desejo de trazer ela como diretora criativa, só que, no final das contas, não procuraram ela, não fizeram nada, e isso ela resolveu revelar agora, depois de muito tempo. Eu acho que é um negócio assim, é moralmente questionável, não existem bilionários éticos, mas dizer também que o Ban Pity é um criminoso por isso, não é, não acho, aquela coisa assim, ele já te levou para jantar e pegou suas ideias, ele deveria ter ligado de novo, sai o álbum, tá? Não sei até que ponto há um acordo tácito que toda vez que você me deu uma ideia que me inspirou, eu tenho que te citar. Exato. Entendeu? Qual que é a opinião de vocês? Comentei. Outro grupo que também está sendo implicado nessas acusações de usurpação da criatividade das pessoas é o Enhypen. O Enhypen é um grupo que se originou do Island, que é um reality show em parceria da Belift com a Eminet, e uma das pessoas que estava ali já também na criação dos meninos como diretor de performance foi o Park Dong Han, e ele veio à tona agora pra falar algumas coisas que aconteceram no passado. Ele já não está mais na Belift, ele saiu tem três anos, mas ele compartilhou agora uma foto da coletiva de imprensa da Miridin e escrevendo tipo nossa, eu não tenho nenhuma saudade de três anos atrás. E aí a galera foi relembrar o que aconteceu e três anos atrás, antes dele sair da Belift, ele repostou uma reportagem que estavam falando sobre a direção criativa do Enhypen, e nesse artigo eles estavam acreditando o Bung Shihuk e o Song Sun Duk como força motriz por trás do sucesso do Enhypen. E basicamente ele repostou isso dizendo, nossa, um homem faz e o outro colhe o mérito. Tipo assim, eu fiz tudo e agora quem está colhendo o mérito são outras pessoas e por isso que ele teria saído depois da empresa. É o que dá a entender que tipo assim, o Bung Shihuk, ele colhe as informações e as skills das pessoas que ele sentem que são as mais talentosas e hábeis pra aquilo, mas ele dá o crédito pra galera que está no ciclo pessoal dele. Pra ele e pra outras pessoas que estão no ciclo pessoal. Então assim, já é a segunda pessoa que vem com uma acusação dessas. Segunda não, né? Contando com a Mirjim terceira. É, bom dia. Então, é uma coisa que deixa a galera com a pulguinha atrás da orelha com a Hybe e com o Mung Shihuk. Aí obviamente todo mundo sabe da notícia que estourou em um mundo todo que foi o tal do culto, né gente? Afinal de contas, Hybe faz parte de um culto, vendeu a alma pra energias ruins e coisas do mal pra fazer os grupos serem bem-sucedidos. O que aconteceu é que a galera começou a tirar tipo assim, do cuzão e que todos os vídeos e todas as mensagens e todas as coisas tinham algo que remetia a um dos cultos mais populares da Coreia e que de Friendly foi um sacrifício vivo pra coisas da Hybe acontecerem, tipo Les Seraphim e você consegue ver isso em muitos clipes. Afinal de contas, que culto é esse? Esse tal culto se chama Dan World e foi criado pelo Itili, que se define como um autor e educador que ajuda as pessoas a usar todo o potencial do seu cérebro. Mas a mídia apresenta ele como um guru mesmo. Os seguidores chegam a dizer o seguinte sobre essa Dan World. A teologia que os membros eram obrigados a divulgar era um pouco instável durante algum tempo e o Lee, né, prometeu aos seguidores que depois que eles tivessem aproveitado energia suficiente por meio de algo chamado respiração cerebral, eles voariam para uma estrela da iluminação a bordo de uma nave espacial com o formato de uma tartaruga dourada. Isso é uma reportagem feita pela Brownstone sobre esse culto. Basicamente um homem que vende, tipo assim, energias místicas e a gente consegue acessar lugares que nos fariam ter poderes de ascensão espiritual para esferas maiores e lugares melhores. Lindo na prática, eficaz? Não sabemos. Eles se dizem no público que eles não são um culto e que eles são, na verdade, um lugar que te ajuda a aprimorar as suas capacidades mentais. Terapias holísticas. Terapias holísticas. É basicamente assim que eles se vendem. Mas por que a galera tá achando que a Hybe tá ligada com esse culto? O que que tá acontecendo? Primeiramente porque esse criador, o Lee, foi o fundador da Global Cyber University, que é uma universidade que seis dos sete membros do BTS compareceram. Eles estudaram lá. Mas não só os meninos do BTS, a galera que faz o contraponto dessas teorias. Muitos idols estudaram lá porque essa universidade, ela tem aulas online que é mais fácil pros idols que não podem comparecer presencialmente nas aulas. Tem um processo de admissão que é mais tranquilo pra pessoas que não estão inseridas no processo de preparação das pessoas pra fazerem o vestibular. Então a galera já falou que várias pessoas do showbiz também estudaram nessa universidade e que não teria nada a ver com a Hybe fazer parte de um culto ou não. É isso. E se uma coisa tá funcionando pra um membro do BTS, por que que todos não fariam a mesma coisa? Sendo que eles têm o mesmo esquédulo. Não faz o menor sentido. Como os meninos do BTS estudaram nessa universidade, tem uma parte no site onde eles se nomeiam como BTS University. Ou seja, eles usam o nome dos meninos do BTS pra promover a universidade. Mas assim... Até aí nenhum crime também porque eu acho que se o BTS tipo assim, tivesse respirado na mesma esquina da minha casa e eu ia falar o BTS respirou nessa esquina, venham. Eu ia fazer, gente. Óbvio, gente. A gente também ganha a vida em cima do BTS. Então eu não vou julgar a pessoa querer se promover em cima do BTS de forma verdadeira. Tipo, o BTS de fato estudou lá. Todos estudaram lá. Então acabou. O que as pessoas têm analisado também é que tem uma música do BTS chamada Tekken Bangtan que tem uma frase que é um mantra na Dan World. Que é comprima seu estômago e respire fundo. Só que assim, né, gente? Se você for olhar, tipo, segura firme e respira fundo. O que eles estão falando, né? Que é tipo, faça sacrifício de sangue no cemitério meia-noite. Gente. Sinceramente. A gente tá dando a nossa opinião aqui também porque a gente achou esse negócio do culto, sendo bem sincero, analisamos todas as coisas e é bem zoado. Aí como eles trabalham nessa coisa assim, desse culto com lei de atração, eles têm falado que o Aelit, isso na coisa do magnetic, né? Das coisas magnéticas que se atraem. É por causa disso. É, porque eles têm um livro chamado Meditação Magnética. Não faz sentido. Não faz muito sentido. A galera também falando que tipo assim, tem elementos das deusas que eles cultuam nessas seitas que colocaram nas músicas do DeFriend tipo a deusa mago. Eu acho que tá me dando Madonna vibes anos 90. Tipo, acho que toda diva pop boa, todo grupo pop tem que ser parte do Illuminati ou de alguma instituição religiosa. Exato. Nunca conseguem provar nada. Mas todo mundo tem essas acusações. Eu não consigo entender muito bem isso, não. É, mago inclusive tem a ver com a cultura, com a mitologia asiática, né? Então assim, não teria nada a ver com o culto em si. Eles também falam que eles colocaram símbolos de criaturas do culto nas roupas, nos hambúrgueres do TXT num vídeo que eles fizeram pra um feriado do Tsoc. Só que esse símbolo também é muito importante pra cultura e mitologia asiática. Que também não teria nada a ver só com o culto. Enfim, tem várias evidências aí e também tem várias formas de rebater essas evidências. inclusive a Hybe veio dizer que não tem nada a ver com esse culto, dizer que vai processar as pessoas que estão fazendo ligações. E até o culto veio falar gente, pelo amor de Deus, nós não somos um culto, primeiramente. Nós não somos um culto. Segundo, não temos nada a ver com a Hybe. E assim, a Hybe fez toda uma declaração bem grandinha, dizendo o seguinte, gostaríamos de atualizá-lo sobre o status das medidas legais tomadas pra proteger membros do BTS contra a violação dos seus direitos. Gostaríamos de esclarecer que as recentes alegações de acumulação, plágio, afiliações com a Dan World ou qualquer culto religioso são completamente falsas. A empresa decidiu que o movimento recente de examinação de rumores e informações falsas tornou excessivo e anunciou anteriormente que o escritório de advocacia separado seria contratado pra tratar desses assuntos de forma decisiva. Então, tem muita coisa que eles podem fazer pra ajudar o BTS a se livrar dessa. Mas talvez o que eles tenham que se preocupar mais mesmo é com as acusações de SADZEG. É uma palavra em coreano SADZEG que significa meio que roubar ou falsificar números de vendas de álbuns, rádio e coisas do tipo. Não é a primeira vez que o BTS é acusado disso. Na verdade, é a mesma acusação que eles foram perseguidos em 2015 ou 2016. Eles foram acusados de inflar números e coisas do tipo pra mostrar um sucesso que de fato eles não estavam tendo. Então, agora, com toda essa campanha anti-raiba, essa campanha pra mancharmos a reputação da raiba e seus artistas, o BTS, obviamente, o maior produto da empresa não ficaria muito atrás. E o governo mesmo, tá gente, tem reaberto esse inquérito pra olharem com mais profundidade pra essas acusações de SADZEG que os meninos sofreram há quase 10 anos atrás. Basicamente, o que aconteceu é que em 2017, um cara chamado Senhor A, ele foi chamado de Senhor A pela mídia, foi condenado pela justiça por tentar extorquir dinheiro de empresas. Estorquir dinheiro da Big Hit porque você tá fazendo chantagem por ter supostamente descoberto um sistema de manipulação dos charts na época e tava extorquindo, tava chantageando a empresa. Ele foi condenado, realmente houve uma extorsão e quando se trata da manipulação, realmente, ele tinha evidência do Senhor A de que tava havendo manipulações, só que isso não foi investigado a fundo e na época, Big Hit negou veementemente que tinha alguma manipulação acontecendo. Agora, a galera tá revivendo isso porque como não foi um processo que investigou a manipulação de fato em 2017, não tem nada confirmado se realmente houve ou não, não tem nada comprovado. Então agora parece que eles vão reabrir esse caso pra focar basicamente no SADJG pra ver se teve mesmo manipulação ou não e pra isso a gente vai ter que esperar as cenas dos próximos capítulos. Mas as pessoas já têm usado isso na internet pra o quê? Fem war, óbvio, né? As pessoas são sujas e a gente tá vendo o que tá acontecendo aqui é briga de ego, briga de CEOs, de pessoas gigantescas, não existem bilionários éticos, empresas bilionárias éticas como a gente já disse aqui. Então várias empresas ao redor do mundo, a gente tem feito vídeos direto no Natiza, várias pessoas bilionárias têm caído por causa de vários esquemas ilegais e crimes. Então assim, a gente não pode colocar a nossa mão no fogo por nenhuma empresa. Mas daí pegar essa situação séria que tá acontecendo e transformar entre briga da Sakura e do Jungkook contra a Hany e a Mindy, sinceramente, né gente? Bom dia, né gente? Ai, que vão tirar a medalha de um Honda BTS. Gimona, no final das contas vamos só acalmar o coração de todo mundo que gosta muito do BTS. A gente não acredita que eles vão encontrar nada de Sadiegg porque eu acho que beira a insanidade a gente questionar o sucesso que o BTS adquiriu de 2015 pra cá. Mas vamos supor que eles achassem alguma coisa. Não é culpa do Namjoon, não é culpa de nenhum dos meninos ou do fandom, é culpa de pessoas que fizeram algo errado com o produto BTS e ainda assim não apagaria ou anularia tudo o que eles conquistaram pro K-pop, pra Coreia e pra eles mesmos ao longo desses 11 anos de carreira. É só isso que vocês têm que saber. Então aí gente, o que vocês acham? O que vai acontecer? Hoje mesmo a Min Ridin já tá numa reunião pra ver qual que vão ser as cenas dos próximos capítulos pra ela, pro New Jeans e pra Hybe e ela vai tomar medidas legais pra Hybe não conseguir afastá-la porque a independência de fato da Dor não é possível por hora. Então eles têm que ver o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos mas ela não vai se afastar. Eu não acho que eles vão conseguir afastar. A opinião pública vai cair muito em cima deles se eles fizerem isso. Eu acho que basicamente o que eles vão fazer é uma reunião e vão resolver tudo por baixo dos panos mesmo e manter assim e vai... Tipo o Exxon Subx com a SM? Exato. Vão passar um pano e fingir que nada aconteceu. Ó, tem nada pra ver aqui. Ó, não aconteceu nada. Que briga? Nunca tivemos. Vão dar pra ela um cheque bem do gordo eles vão assinar um Andy e ela não vai começar a trabalhar com mais independência e talvez não lidar tanto com o banco pedir coisas do tipo. E é isso, gente. Eu acho que é isso que vai acontecer. E a gente sabe também que a Reyn também, tadinha, machucou o pé então a maquineta dos jeans nem vai estar fazendo parte agora das promoções do novo comeback que vai surgir nesses próximos dias então temos que esperar o que vai acontecer mas eu acho que não vai acontecer nada porque a Hybe tá em maus lençóis. Então eu acho que eles não vão fazer nada muito abrupto e brusco por hora. O que vocês acham dessa história toda? Comenta aqui, se inscreve no canal e dá aqui nesse vídeo vai ajudar nas vaquinhas do Rio Grande do Sul. Tudo de sempre, sempre. Um beijo. Aniou!